Música Menina, eu quero te ver sorrindo pra mim Menina, eu quero te ver tão triste assim Menina, eu quero um dia com você casar E para sempre contigo poder ficar Um homem quando está apaixonado Faz tudo pelo amor de uma mulher Menina, por você eu faço tudo Eu faço tudo o que você quiser Menina, por você eu faço tudo Eu faço tudo o que você quiser Menina, eu estou vivendo na solidão Menina, me diz o que eu faço pra ser sua paixão Menina, eu quero um dia com você casar E para sempre contigo poder ficar Um homem quando está apaixonado Faz tudo pelo amor de uma mulher Menina, por você eu faço tudo Eu faço tudo o que você quiser Menina, por você eu faço tudo Eu faço tudo o que você quiser Eu faço tudo o que você quiser